Fala galera, vamos agora aprender a tirar uma raiz cúbica exata em segundos, tranquilo? Escrevi aqui no quadro os clássicos, beleza? De dois e três dígitos só tem esses, a raiz cúbica exata. Então é bem tranquilo, fica com isso aqui na tua mente. Já vou pegar um exemplo aqui pra você entender a ideia. Raiz cúbica de 39.304, por exemplo. O que eu faço pra resolver? A ideia é a seguinte, você vai excluir o penúltimo e o antepenúltimo dígitos. Então por exemplo, o zero e o três, penúltimo, antepenúltimo, tá? Faz isso. E agora, o que eu faço? Você vai se perguntar, vai olhar lá pro último dígito que sobra, e você vai se perguntar, ele tem raiz quadrada exata? 4 tem raiz quadrada exata? Tem. Seria 2, né, por exemplo. Se 4 tem raiz quadrada exata, você pega o valor que tá aqui e repete aqui fora. Ô Xande, mas então se aparecesse um número aqui sem raiz quadrada exata, o que eu faria? Calma, vai ter exemplo. Tranquilo, e agora você olha para o 39. Ah, agora eu pego o 39 e me pergunto se ele tem raiz quadrada exata? Não, não é isso. Você vai se perguntar agora. 39 tem raiz cúbica exata? A resposta é não. Porque você sabe que 39 tá entre 64 e tá entre 27, exata 3, 4. Então só o 27 e 64 que vão ter. 39 não tem, 38 não tem, 37 não tem, 36 não tem, certo? Então, se ele não tem, você vai sempre diminuindo, até aparecer um que tem. Então 39 não tem, 38 tem, não, 37 tem, 36, 35, não. Qual que vai ter? É o 27, né, porque o 64 já é maior que o 39. Tem que pegar o mais baixo. O primeiro mais baixo é o 27. Então você vai pegar a raiz cúbica de 27, que é quanto? 3. E aí, isso acabou. Significa que a raiz cúbica de 39.304 é 34. Tá, mas esse bisu aqui tem uma falha, né? Porque se a raiz cúbica não for exata, ele vai gerar um valor exato e vai ser errado. Vai ser uma mentira. Sim, isso infelizmente acontece. Então como é que eu confirmo? Como é que eu faço a prova real? Como é que eu torno esse bisu funcional pra mim? É bom você dominar a técnica de como elevar ao cubo em segundos. Porque você acha o valor e aí você faz a tira prova real rapidamente. Que é pegar o 34 e elevar ao cubo. Quanto que tem que dar 34 elevado ao cubo? Tem que dar 39.304. Se não der 39.304, significa que isso aqui é falso. Então vai e faz. 4 elevado ao cubo, 64. Escreve aqui, opa, sim não. Lembra? 4, vou partir do pré-supposto que você assistiu o vídeo de como elevar ao cubo em segundos. 64, ele bota o 4, sobe 6. 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, o quadrado de 4 é 16. Vai ficar o quê? 16 vezes 9. 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54. 64, 9 vezes 1, 9. Mais 5, 14, né? 144, então. Então vem 4, sobe 14. Aí o próximo. 3 vezes o quadrado do primeiro, ou seja, 3 vezes 3 ao quadrado, 9. Vezes 4. Quanto que dá isso? Isso vai ser... 3 vezes 9, 27. 27 vezes 4. 7 vezes 4, 28. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 108. Então 68. Bota 8 e sobe 10. E pra fechar, o que é que eu faço? O primeiro ao cubo. 3 ao cubo, 27. Escreve aqui e soma. 4. 6 mais 4, 10. Sobe 1. 14 mais 1, 15. 15 mais 8, 23. Então sobe 2. 10 mais 27, 37. Mais 2, 39. Deu isso aqui. De fato, olha lá. Raiz cúbrica de 39.304 é 34. Então isso aqui é uma verdade. Entendeu? Tá, mas você botou 4 gígitos. Com 3 gígitos não dá pra fazer, não? Se eu chegar... Tipo assim, é bom você saber que 3 gígitos só tem esses caras exatos. Então, tipo assim, é fácil decorar. Só tem 1, 2, 3, 4, 5 pra decorar. Mas se você esquecer na hora da prova. E aí? Como é que eu faço pra ele? Esse biso funciona pra ele também? Funciona. Claro que funciona. Aqui, ó. Raiz cúbrica de 77, 79. Vamos supor que eu não saia do que a 9. O que eu faço? Corda sempre o penúltimo e o antepenúltimo. O penúltimo é o 2 e o antepenúltimo é o 7. E agora você faz a pergunta, né? Raiz 9, o último diz, né? Tem raiz quadrada exata? Tem. Né? Seria 3. Se ele tem raiz quadrada exata, você bota ele aqui fora. E aí não tem mais ninguém. Acabou. Significa que a raiz cúbrica de 77, 79, é 9. Caramba! Se ele me dá um exemplo agora, onde esse cara aqui não vai ser exato, né? Onde ele não tem raiz quadrada exata. Tá, agora eu vou te dar até de 3 dígitos, na verdade. Se eu pegar... Não, eu vou pegar primeiro um de 4 dígitos. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Aqui, por exemplo. Raiz cúbica desse cara aqui. O que eu faço? Exclui o penúltimo e o antepenúltimo, 6 e o 1. E vai. Qual é a pergunta? Esse cara aqui tem raiz quadrada exata? 7 tem raiz quadrada exata? Não tem. Então o que você faz? Toda vez que não tiver raiz quadrada exata, o que você vai escrever aqui é o complemento dele para 10. Como assim? Eu tenho 7. Você vai se perguntar, falta quanto para 10? 3, né? 7 mais 3, 10. Então você vem e bota o 3 aqui. Se fosse um 8 aqui, por exemplo. 8 tem raiz quadrada exata? Não. Aí você teria que passar o complemento para 10. 8 mais quanto que dá 10? 2. Aí você colocaria 2. Entendeu? Então aqui, 3. 7 mais 3, 10. Agora você vem aqui para o 12 e pergunta. Qual é a raiz cúbica de 12? É exato? Não. Você vai pegar e então diminui. De 11? É exato? Não. 10? Não. 9? Não. 8? É. Olha o 8 aqui. Você vê que o 12 está entre 27 e 8. Então o menor que 12 é o 8. Então a raiz cúbica de 8, você vai te ver aqui. Raiz cúbica de 8 é 2, né? Então a gente chega que a raiz cúbica desse cara aqui, essa lindeza aqui, 12.167, é 23. E aí como é que eu faço para ter certeza se é uma verdade? Tire a prova real via bisu, como elevar ao cubo em segundos. 3 ao cubo, 27, 7 sobre 2. Depois, 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Isso aqui, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Então bota 4, sobe 5. Próximo. 3 vezes o quadrado do primeiro, ou seja, 4 vezes o segundo. Fica isso aqui, né? Fica o quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então aqui 6, sobe 3. 2 ao cubo, 8. E aí soma. E vê se isso de fato vai bater. 7. 4 mais 2, 6. 5 mais 6, 11. Sobe 1, que vai dar 12. E aí, de fato? Realmente isso aqui é uma verdade. Com 3 dígitos, por exemplo, agora, onde o último não tem raiz quadrada exata. O próprio 125 ali, ó. Raiz cúbica de 125. O que eu faço? Corta o penúltimo e o antepenúltimo. E aí faz o quê? Esse cara aqui tem raiz quadrada exata? Não. 5 não tem raiz quadrada exata. Então o que eu faço? Pego o complemento dele pra 10. 5 mais quanto que dá 10? Por coincidência, é o próprio 5, né? 5 mais 5, 10. Então a resposta é 5. E acabou. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aí. Deixa eu ver. Esse aqui, esse aqui é bom. Raiz cúbica desse cara aqui, ó. O que eu faço? Você vai cortar o penúltimo e o antepenúltimo. E vai se perguntar. Raiz quadrada de 7 é exata? Não. Então eu pego o complemento pra 10. 7 mais quanto que dá 10? 3. Escreve aqui 3. Certo. Agora eu vou olhar pro 250. É o que sobrou. Qual é a raiz cúbica de 250? É exata? A resposta é não. E aí você vai pegar o que? O mais baixo dele. Que vem. E aí você vai olhar. 250 tá entre 343 e tá entre 216. E o primeiro que é mais baixo que 250 é o 216. Que tem raiz cúbica igual a 6. Né? Então você vai pegar a raiz cúbica de 216, na verdade. Vai escrever aqui. 63. Acabou. A raiz dessa coisa linda aqui é 63. Será que é verdade? Aplica aí. 63 ao cubo. Fica aqui. 3 ao cubo. 27. Então 7 sobe 2. 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. É isso aqui, né? Aí vai ficar o quê? 6 vezes 9, 54. 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 1, 62. Então bota 2 e sobe 16. Próximo. 3 vezes o quadrado do primeiro, o quadrado de 6 é 36. Vezes o segundo. Vai ficar o quê? 36 vezes 9. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 9, 54. 3 vezes 9, 27. 27 mais 5, 32. 324. 4, então bota 4 e sobe 32. Né? E pra fechar, o último, 6 ao cubo. 6 ao cubo é quanto? Não sei. 36 vezes 6, não é? Então fica quanto? 6 vezes 3, 36. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Não é isso? Então vai ficar 216. Lembra que o último você escreve ele por completo. Não é botar 6 e subir 21, não. E aí você faz o quê? Você soma 7, 2 mais 2, 4. 16 mais 4, 20. Sobe 2. Vai ficar o quê? 32 mais 216, mais 2. Ou seja, 216 mais 34. 6 mais 4, 10. 3 mais 1, 4. 5, 2. 250. E aí? É isso aí. De fato, isso aqui é uma verdade. Eu espero que você tenha gostado do Bizu. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!